É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Numa distribuição Warner Brothers Television, versão brasileira Herbert Richer Mas, mas cê dá xereca no pau 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 Viva, 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 viva Bota a mão no joelho, é só porra, toma xereca de lado Versão brasileira Bota a mão, bota a mão no joelho, é só porra, toma xereca de lado Você quer fuder? Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Tá reclamando o culete, tá caro? Novinha, bota a cara e não se esconde A joelha pro Didier Gordovski Toma direto da fonte Toma direto da fonte Toma que, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma direto da fonte Ajoelha pro Didier Gordovski Toma direto da fonte Toma direto da fonte Toma direto da fonte Toma direto da fonte Aê, mulher, aê, pira Quer putaria? É com o Didier Gordovski, valeu Mas cê dá xereca no pau 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 Tip significa prende eias Türkiye Bota a mão no joelho e essa porra Duma xereca de lado Bota a mão no joelho e é sua porra Duma xereca de lado Versão brasileira Bota a mão no joelho e é sua porra Duma xereca de lado Ou você quer fuder? Fica de quatro, haha, fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tá reclamando o culete tá caro? Novinha bota a cara e não se esconde Ajoelha pro Didi Gordovski, toma direto da fonte Toma direto da fonte, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma direto da fonte Ajoelha pro Didi Gordovski, toma direto da fonte Toma direto da fonte, toma direto da fonte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL